E aí moçada, beleza? Mais um pedalzinho hoje da noite Vou pedalar ali com o pessoal dos tartarugas do pedal e os pedalentos E vou até Porto, até a Orla do Gasômito, galera Trazer umas imagens aí da noite pra sempre que eu não faço vídeo Mas eu vou começar a fazer vídeo novo Beleza, daqui a pouco eu volto sentando aqui em Canoas, na faixa Daqui a pouco eu volto, falou E aí moçada, o pessoal já chegou, aí saímos pra Porto Estamos indo em direção a Porto, tá aí a galera Mais uma noitezinha de pedal Espero que a imagem fique boa da noite Vamos lá, naquele rolezinho Loucura Isso aí Olha só, final de tarde Pô, o caminhão passou bem na... Bem na hora Ah, olha que breu que tá aqui, rapaz Que escuridão, olha aqui Se não vai com o farol O fogo que tá calor hoje É melhor que o dia a dia, parece que vai com o ventinho Agora ficou melhor É melhor aqui Isso aí moçada Daqui a pouco voar de tempo E aí galera, chegamos aqui no centro A gente tá aqui na... Amauá E aí Em direção a gasolina Pra galera aí Cadê um light hoje, passei Vem de boa Tem um camelódromo passando na frente da camelódromo em Porto Alegre aí E aí E aí E aí E aí Eu pai dela aí Tem E aí E aí E aí Olha Muito chato, olha Cuidado Pela fazeira Aparece, depois eu dou uma assada, estamos indo embora, está saindo do gasômetro aqui de novo, vamos direcionar a canoa Está bem escura essa praça Tribunal de Contas, aí que eu trabalhava, trabalhava aqui no Tribunal de Contas, sabe? Já passamos do aeroporto, estamos sentindo canoas Galerinha, olha aí Isso aí moçada, noitinho passei, pedalzinho de boa Isso aí Isso aí